Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys! É real e oficial, o evento Corrente Elétrica já está acontecendo no mundo inteiro! Creators de vários países já estão jogando com seus inscritos em servidores abertos, marcando muitos pontos para o time VOLTS! E olha só alguns deles aqui! Que galera incrível! Fique de olho nas redes sociais dos seus criadores preferidos e faça parte dessa corrente também! Corrente Elétrica! E o time VOLTS não para por aqui! O desafio da selfie time VOLTS chegou para deixar a rotina de marcar pontos ainda mais eletrizante e divertida! E para participar é muito simples! Preencha essa imagem que vocês estão vendo aí na tela com o que está pedindo cada quadradinho! No primeiro, a sua pontuação no Freezing Fan! Basta tirar um print naquela hora que aparecer a pontuação no final da partida! Depois a pontuação na Crazy Run! Também a pontuação no Pista Zero! E tirar uma foto com o Creator VOLTS! E também colocar aí nessa imagem! Depois disso, é só me marcar lá no Stories do Instagram que eu vou compartilhar todo mundo! Essa imagem também vai estar lá no meu Instagram! Se você quiser tirar um print e preencher, vai ser muito legal! Ter você participando do desafio selfie do Team VOLTS! E é claro! Hoje, às 19 horas, também tem live no meu canal Peter Games! Porque todo dia é dia de VOLTS! Nos vemos lá, hein! Um abraço do amigo Peter e... Tchau! Participe das minhas lives no canal Peter Games! Durante todo o evento Gravidade Zero! Clique na bolinha, se inscreva no canal e vem jogar o PK-XD comigo! Tchau!